Eu tô seguro, só uma corrente E tá aí, tá aí Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar E no final vai dar uma rodadinha E no final vai dar uma rodadinha Toma! Vocês entenderam? Olhe o terreno que a dança vai durar aí, meu irmão E no final vai dar uma rodadinha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.